O Redentor E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, meu amor Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela vê-se um pouco vado O Redentor, querido Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade, meu amor Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela vê-se um pouco vado O Redentor, querido Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade, meu amor Teu amor A felicidade é como a pluma